Oi pessoal, eu sou a Tilma Bongiovanni, moro em Aquidauana e hoje eu vim mostrar para vocês um item muito pantaneiro que é a faixa pantaneira e também compartilhar como a faixa pantaneira transformou a minha vida. Eu sou de Maracajú, nasci em Maracajú e com o passar do tempo meu pai trabalhava no Banco do Brasil e nós viemos para Aquidauana e eu desde então moro nesta região aqui de Aquidauana. Me casei, vou fazer 40 anos de casada e todo esse tempo trabalhei em área rural, sempre no Pantanal, sempre em fazendas. Eu posso dizer que eu sou uma mulher pantaneira porque pelo tempo que eu vivi, pelo tempo que, de toda a minha vida de parte da minha vida, eu vivi no Pantanal. Então, uma coisa que eu valorizo muito é a cultura pantaneira. Foi no meio do Pantanal que eu conheci a faixa pantaneira. Eu fui para fazer um curso de culinária que neste projeto ia haver o curso da culinária e o da faixa pantaneira. Quando eu cheguei naquele lugar, eu já tinha acabado o meu curso ali, do lado. E eu cheguei lá, eu me deparei com aqueles teares, com aquele monte de linhas, aquela coisa, sabe, colorida. Eu falei, não, estou no lugar errado, vou vir para cá. E comecei a fazer o curso. No dia seguinte, eu já comecei a fazer, mexer no teaar. E fazem 20 anos que eu faço a faixa pantaneira. Foi através do Pantanal. Lá no meio do Pantanal, eu conheci o Senar. Sabe, então, eu aprendi muito com o Senar. E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um curso de faixas. Já fazia tempos que eu queria refazer. Por quê? Coisas novas, técnicas novas. E eu tive a oportunidade, faz agora 20 dias, porque eu fiz a quinha aqui da UANA mesmo. E um teaar diferente. Muito bacana a forma de trabalhar. É teaar do Chile. E me dei muito bem, né? Eu acho que também pela prática que a gente tem. Hoje, eu sou artesã de carteirinha. Tenho uma empresa, eu tenho uma sócia. Essa sócia é minha filha. Ela trabalha comigo. Nós temos uma MEI. Nós temos o nome da nossa empresa. Tudo que eu sei hoje de artesanato, eu aprendi com ela. E isso é muito legal. É muito gratificante isso. Para mim, ela é a melhor hoje. Ela é dedicada. Ela é perfeccionista. Se ela pega para fazer aquilo, ela vai fazer bem feito. Então, assim, se a nossa faixa não está boa, ela manda desmanchar mesmo. E ai de você sem desmanchar. Então, eu acho isso muito legal. Nós soubemos aproveitar o que a gente já tinha e que, às vezes, não tinha tanta visão. Hoje, tem muito e nós soubemos aproveitar. Então, assim, formamos a empresa. Temos a nossa rede social que a gente faz, divulga. Hoje, a gente manda faixas para São Paulo, para todo quanto é lugar do Brasil. Alça de bolsa. Demos uma modernizada em algumas coisas para as pessoas da cidade também poderem usar. Ela de uma outra forma, com vestido, que seja numa bolsa, que seja numa mesa posta. Então, assim, a gente conseguiu trazer e incluir e, como que eu posso dizer, aplicar ela em coisas que as pessoas da cidade poderem usar. Não só os peões que vão subir em cima de um cavalo, usar como uma parte para a sustentação da coluna. Então, assim, a gente conseguiu trazer e eu acho que isso foi a melhor coisa que a gente fez. E tornou uma renda. E hoje, também, eu posso falar para você que são três gerações da faixa pantaneira. Sou eu, a minha filha Thalicy e a minha neta Ana Laura, que com oito anos começou a fazer tear comigo. Pelo que eu me lembro, uma vez eu vi minha avó fazendo a faixa pantaneira e perguntei para ela o que era isso. Aí ela me explicou como se fazia e eu comecei a aprender com ela. Geralmente, sempre que eu vejo minha avó, decido ajudar ela, né? Principalmente na hora que passa a bola no tear, que é a minha parte favorita. Admiro a rapidez dela e o interesse dela para fazê-la. Não tem preguiça, é muito disposta para o dia. E não tem dinheiro no mundo que pague isso daí. Esse conviver, se passar de geração para geração. É uma forma de amor, é uma forma de você expressar amor. É gostoso demais, é muito bom. E todo mundo se junta, sabe, naquele momento, todo mundo divide. E elas têm amor. O mesmo amor que eu tenho pela faixa pantaneira, elas têm também. Apoio Apoio Apoio